Noiva Gostaria sim Mesmo quando quer negar a si próprio, não pode É verdade que nada faz para isso Que se contenta de conversar com ela De ouvir a sua voz Pegar timidamente na sua mão Mas gostaria de possuí-la também De vê-la gemer de amor Não porém por uma noite Por todas as noites De toda uma vida Como outros tem esposa Esposa que é mãe, irmã e amiga Ela era mãe, irmã e amiga Dos capitães da areia Para Pedro Bala é noiva Um dia será esposa